O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, meu nome é Jamil Hassan, professor de Direito Civil e esta semana nós vamos nos dedicar a tratar de negócio jurídico. Eu escolhi esse tema em particular porque ele faz parte do nosso cotidiano. Eu vou tentar explicar esse tema para vocês de uma forma bem simplificada que realmente consigamos aplicá-lo no nosso cotidiano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos do negócio jurídico, os efeitos desse negócio jurídico, os defeitos que ele pode apresentar. Nas aulas seguintes nós vamos falar sobre vícios de consentimento, vício social, ato ilícito, que é importantíssimo sabermos. O ato ilícito ele desemboca na responsabilidade civil, que é uma das consequências do negócio jurídico. E por último nós vamos falar sobre classificação dos bens, que é uma realidade que também integra o nosso cotidiano. Pessoal, iniciando negócio jurídico, como ter em mente essa disciplina na cabeça? Fácil, fácil. Imaginem que estamos falando de um contrato, requisitos de um contrato. Não é correto falar que o negócio jurídico é necessariamente um contrato, mas saibam que o negócio jurídico desemboca num contrato. Para ficar fácil assimilar as ideias, vamos dizer que negócio jurídico parecido ou concluísse num contrato. E quais os efeitos, os defeitos, os elementos essenciais para este contrato? É isso que nós vamos tratar a partir de agora. Vejam, quando celebramos um negócio jurídico, diga-se agora contrato, nós temos que marcar o início e o fim deste contrato ou deste negócio jurídico. E este início ou fim, nós vamos chamá-lo de termo, que é uma realidade, um modelo específico de início e fim. E vamos falar de condição, que é uma outra realidade. Não podemos misturá-las. O que seria termo? Termo é uma data que marca o início ou o fim. Ou, principalmente, um evento certo, que marca o início ou o fim. Então, termo é data ou evento certo. E quando a lei fala que é um evento certo, isto quer dizer que estamos falando de um evento constatável por qualquer das partes. Contratante, contratado. Vejam só. Pessoal, quando falamos de termo, vamos nos concentrar agora no termo. Estou contratando um pedreiro, por exemplo, para fazer lá um puxadinho na minha casa. Estamos contratando um pedreiro para fazer um banheiro em casa. E eu disse o seguinte para ele, olha, o senhor vai começar na segunda-feira, dia tal. Este termo inicial que nós marcamos é uma data. E quando que este contrato vai terminar? Não sei. Eu não consigo precisar a data. Mas nós conseguimos precisar o evento certo constatável por qualquer das partes, que é o término da edificação do banheiro. Então, neste nosso exemplo, nós tivemos uma data inicial, termo, e um evento certo final, termo também. Bem simples, nada complexo. O que é engraçado é que essas realidades integram o nosso cotidiano, só que nós não conseguimos perceber que isto faz parte do direito civil. Mas está no nosso cotidiano. Olhem só, quando falamos de condição, estamos falando de um outro elemento, de uma outra situação totalmente diferente. Condição, diferente do termo, é sempre um evento futuro e incerto. Evento futuro e incerto. Aí estamos falando de condição. Por que eu estou reafirmando isso para vocês? Simples. Se estivermos falando de um evento futuro e certo, é termo. Evento futuro e incerto, é condição. Vejam só a situação. Sempre que falamos de condição, nós vamos ter duas situações. Eu tenho uma condição, que é chamada de condição suspensiva. E eu tenho um segundo modelo de condição, que é chamada de condição resolutiva. São situações bem distintas, que também fazem parte do nosso cotidiano, de uma maneira bem própria. Mais cotidiano do que vocês podem imaginar. Está integrando o nosso dia a dia mais do que nós podemos imaginar. Vejam só. Condição. Quando falamos de condição, nós já temos o negócio celebrado. Estamos discutindo apenas os seus efeitos. Condição apenas discute efeitos e não o negócio em si. Vamos ver situações. Situações concretas para fazerem parte do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso cotidiano. Desculpem. Estou celebrando um seguro de veículo para o meu carro. Eu tenho um problema lá, eu sou um pouco barbeiro, tomo algumas multas e resolvi fazer um seguro de veículo. Preenchi os requisitos da seguradora, preenchi lá a pólice, fiz o pagamento. O meu carro passou por uma vistoria e, sabendo disso, ainda assim, a seguradora tem alguns dias para me recusar como cliente. Olhem, já paguei lá o preço do seguro, já paguei o preço do contrato, já assinei o contrato, já fiz a vistoria do veículo e, mesmo assim, a seguradora pode olhar para mim e dizer, senhor Jamil, não queremos você como cliente. Isto é possível? Sim, isto é possível. Isto é uma condição, faz parte do nosso cotidiano. Olhem, o que está acontecendo nesta realidade? Simples. Isto é chamado de condição suspensiva. O contrato existe, o negócio existe, mas ainda não produz efeitos. Os efeitos estão suspensos. Por isso que é chamado de condição suspensiva. A pergunta é, por que que esta condição, no nosso exemplo, suspensiva, é um evento futuro e incerto? Porque eu não sei se a seguradora vai me aceitar como cliente. É óbvio que, em regra, a seguradora quer clientes, mas pode ser que eu ofereça um risco anormal para a seguradora e ela não me queira como cliente. Ela vai me recusar, vai dizer, senhor Jamil, não queremos o senhor. Até isto acontecer, eu estou numa condição suspensiva. O que é muito comum, nós temos que tomar cuidado com isso. É muito comum se afirmar que condição suspensiva ou resolutiva não produz direito, produz apenas expectativa de direito. Pessoal, isto é mentira. Condição produz direitos. Expectativa de direito em nada é a mesma coisa. Tanto é que produz direitos que nós estamos aguardando apenas a produção dos efeitos. O contrato já está assinado, o direito já existe. Só estamos discutindo os efeitos. Tudo bem? Condição suspensiva é um evento futuro e incerto que dará efeito aos efeitos sem o que acontecer. Diferente disso, contrário disso, nós temos a condição resolutiva, que é ao contrário. Condição resolutiva. Eu celebro o negócio agora, eu assino o contrato agora, ele produz efeitos agora. E se evento futuro e incerto acontecer, ele termina. Então, como guardar essa informação? Simples. Condição suspensiva passa a valer no futuro. Condição resolutiva termina no futuro. É ao contrário. Vamos falar de novo do meu contrato de seguro. Celebrei o contrato, paguei e a seguradora assumiu o risco. Ela me quer como cliente. Ótimo, perfeito, estou feliz da vida. Saibam que todos os riscos contratados com a seguradora, neste momento, passaram a ser uma condição resolutiva. Como assim? Simples. Vamos imaginar que meu veículo foi furtado. A seguradora, por obrigação contratual, tem que pagar o preço do veículo. Tem que pagar o preço ajustado. Pagou. Ótimo. Usei o dinheiro e comprei um carro novo. A pergunta é, uso a mesma apólice? A resposta é não. Porque quando aquele risco aconteceu, o contrato terminou. Comprou o carro novo, querido, seguro novo. Aquele já era. Olhem que coisa engraçada. No contrato de seguro, nós temos as duas realidades. Eu tenho uma condição suspensiva no seu início, que é a possibilidade da seguradora não me querer como cliente, e eu tenho uma condição resolutiva no final, que é a ocorrência de qualquer um dos riscos contratados. Bem, sabendo disso, agora vamos teorizar um pouquinho. Teorizar um pouquinho condição suspensiva. Teorizar um pouquinho condição resolutiva. Condição suspensiva. Evento futuro é incerto que dispara, que dá início aos efeitos do negócio, se o evento escolhido acontecer. Tudo bem? Isso é condição suspensiva. Condição resolutiva. Evento futuro é incerto que extingue o negócio, se o evento acontecer. Lembrando que esses eventos, eles não podem estar sob controle de uma das partes. Ele não vai depender da conduta específica de uma das partes. Ele está além do controle de uma das partes. Tudo bem? Agora, de novo, é muito comum nós aplicarmos essas realidades quando tratamos de relação de consumo, que é uma coisa bem própria do nosso cotidiano. Vejam. Liguei lá, fiz uma compra via internet. No Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, chama essas vendas de venda a contento ou condicionada à satisfação do cliente. Quando que eu aplico essas regras? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, esta regra é aplicada sempre que você não tiver contato com o produto ou serviço adquiridos. Comprei por internet, comprei por catálogo, comprei por amostra, recebi o produto. Recebido o produto, o Código de Defesa do Consumidor diz, você, consumidor, tem sete dias para dizer que não quer. Sete dias úteis, mas são sete dias para dizer que não quer o produto ou serviço. A pergunta é, da data em que houve a entrega até o término deste sétimo dia, você efetivamente comprou ou só está experimentando o produto ou serviço? Bom, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha, nesses sete dias você só está experimentando o serviço ou o produto. Ah, mas olhem, eu já paguei, eu já assinei o contrato, eu já tenho o negócio confirmado, como assim eu só estou experimentando? Pois é, esses sete dias é uma condição suspensiva. A compra de verdade, os efeitos da compra de verdade só vão ocorrer no terno deste prazo, porque até então você só está numa condição de experimentação. Se eu tivesse ido numa loja, por exemplo, a loja estaria disponibilizando para mim o produto ou o serviço para eu testá-lo ali na loja. E aí eu decidiria imediatamente se eu quero ou não. Como este comerciante ou este fornecedor não possui espaço físico loja para eu testar, ele manda o produto para a minha casa, para eu testar na minha casa. E aí, enquanto eu estiver testando, que o Código de Defesa do Consumidor me assegura sete dias, é só uma condição suspensiva, a compra vai acontecer no oitavo dia, se eu ficar, ó, quietinho. Se eu quiser devolver antes, eu posso devolver, mas aí não é cancelamento da compra. Não é cancelamento porque você nem chegou a comprar, a compra aconteceria no oitavo dia. Cuidado. Sempre que falarmos de promessa, estaremos falando de uma condição suspensiva. Tudo bem? Agora, raciocinem comigo uma situação bem simples. Pessoal, olhem, devagarzinho, eu tenho um filho e eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, filho, se você passar na universidade tal, eu lhe darei a casa de praia. Eu lhe darei a casa da praia. E como meu filho não acredita em mim, pediu que fizéssemos por escrito. E eu fiz por escrito com ele. Se você passar no vestibular do curso tal, na universidade tal, eu vou te dar aquela casa da praia. E aí, o que nós temos? É uma promessa de um evento futuro e incerto. Condição suspensiva. Dez dias depois, resolvi vender esta casa para um estranho. Posso? Diz o Código Civil. Claro que não. O contrato já existe, só estamos aguardando produzir efeitos. Você não pode vender porque esta casa agora está condicionada a este evento que você prometeu. Tanto é que a venda, neste caso, da casa para terceiro, passa a ser uma venda nula. Não valeu. Tudo bem? Vejam, aqui nós encerramos o tema termo e condição do negócio jurídico. Nós vamos iniciar agora os elementos essenciais de um negócio jurídico ou, se preferirem, os elementos essenciais do contrato. Quais são esses elementos? São quatro. Livre manifestação de vontade. Agente capaz. Mas, objeto, e o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou, na pior das hipóteses, determinável. E a forma do contrato? O modelo do contrato, diz a lei. A forma tem que ser prescrita, prevista em lei, prescrita em lei, ou não defesa. Vamos traduzir estes quatro elementos que acabamos de falar. Fácil, fácil, nada complexo. Vejam só. Se estamos falando de um negócio jurídico, essencial é a manifestação de vontade. Você tem que concordar com aquilo que está sendo proposto. Você tem que dizer que aceita. Eu aceito e demonstro a minha aceitação, no nosso exemplo, assinando o contrato. E você, você aceita também manifestando sua concordância, assinando este contrato. E aí, preenchemos o primeiro requisito, que é a livre manifestação de vontade. Só que este elemento, livre manifestação de vontade, ele vai causar problemas para nós nas próximas aulas, onde eu quero encontrar vocês. Vejam, quando falamos de livre manifestação de vontade, pode ser que aconteçam situações que tirem esta liberdade de você. De repente, você assina sob coação. Você assina o contrato porque foi enganado. Isso faz parte do nosso cotidiano. E aí, esta livre manifestação de vontade não foi tão livre. E se não foi tão livre, vamos desfazer este negócio nas próximas aulas. Mas saibam que quando a legislação fala sobre a livre manifestação de vontade, isso quer dizer que você assinou de forma consciente, sem nenhuma influência externa e sem nenhum engano próprio, você quer conscientemente aquilo e assina. Ponto final. Isto é a livre manifestação de vontade. Dois, agente capaz. O que quer dizer agente capaz? O agente capaz são as pessoas no pleno gozo das suas faculdades e direitos. Faculdades mentais e seus direitos. Isto é um agente plenamente capaz. E para celebrar um negócio jurídico, um contrato, eu preciso essencialmente que este agente, a pessoa que está assinando, seja pessoa física ou pessoa jurídica, esteja no pleno gozo dos seus direitos. Senão, eu não posso assinar o contrato com aquele sujeito. Vamos ver exemplos. Eu, Jamil, tenho 40 e poucos anos, estou assinando um contrato de compra e venda de um imóvel com uma criança de 10 anos de idade. O Código Civil olha para mim e diz, filho, querido, não pode assinar este contrato porque, muito embora decorra da livre manifestação de vontade das partes, um dos agentes é incapaz. Não goza de todas as faculdades mentais. É incompleto para ele. Ele tem apenas 10 anos de idade. Não valeu porque o agente aqui não é capaz. Onde que eu vou encontrar a relação plenamente capazes de pessoas que gostam da capacidade plena para celebrar o negócio jurídico? Artigo 5º do Código Civil. De novo, a relação de agente plenamente capaz está no artigo 5º do Código Civil. Só que, de novo, tem que tomar cuidado. Do que estamos falando? O que estamos capazes? Olhem, o agente capaz precisa gostar de dois modelos de capacidade. Esta que eu acabei de falar, que é do artigo 5º, que diz lá que a pessoa tem que ter capacidade plena, que é a capacidade civil. E existe o segundo modelo de capacidade, que é a capacidade jurídica. Você dispor daquilo que é seu. Você não pode, num contrato, dispor daquilo que não é seu. Você não tem capacidade de negociar aquilo que não é seu. Logo, o agente capaz se divide em duas vertentes. A capacidade civil, artigo 5º do Código Civil, ser plenamente capaz. E a capacidade jurídica, poder dispor daquilo que é seu. Você não pode vender aquilo que não lhe pertence. É impossível isso acontecer, salvo se você estiver autorizado, mas em regra não. Cheguei no Rio de Janeiro, sou plenamente capaz, quero comprar o corcovado. Diz a lei, não, você não pode? Pode, porque o corcovado é um bem disponível. Se ninguém pertence ao Estado, como você vai negociá-lo? Então, eu tenho capacidade civil, mas não tenho capacidade jurídica. Perfeito. O terceiro elemento do negócio jurídico é o objeto. Vamos falar do objeto daqui a pouco. Vamos responder uma pergunta agora para o colega nosso e já voltamos. Se a sua manifestação de vontade não for livre, o negócio é anulável, ou seja, poderá ser desfeito. Se você se sentiu enganado, se você se sentiu enganado, se você celebrou um negócio por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, que são os modelos de vício de consentimento que podem atingir a manifestação, nós vamos tratar desses temas durante o curso. Saibam que este negócio é anulável, poderá ser desfeito, se você quiser. Perfeito. Obrigado pela pergunta e vamos prosseguir o tema. Pessoal, ainda tratando dos elementos do negócio jurídico. O elemento número três é o objeto. E o Código Civil diz o seguinte, o objeto precisa ser licito, o objeto precisa ser possível. O que quer dizer objeto possível? Quer dizer materializável, realizável. Ele se materializa. Ele não pode ser uma expectativa, um espectro, alguma coisa qualquer. Eu tenho que criar um objeto que vai se materializar. No futuro próximo ou médio, ele vai se materializar. Aí eu tenho objeto possível. E por último, este objeto precisa ser determinado ou, na pior das hipóteses, determinável. Bem, e o que quer dizer objeto determinado? Objeto determinado quer dizer objeto exato. É aquele e não igual àquele. É aquele e não parecido com aquele. Eu fui comprar roupa outro dia. Peguei a roupa lá, acabei de ir da loja, fui até o provador, experimentei e gostei. E até a vendedora disse, eu quero levar esta roupa, não uma igual a ela. E aí esta roupa passou a ter uma condição exata, específica, é aquela e não uma igual àquela. Nesta situação, eu passei a ter um objeto determinado. É exatamente aquele, não igual àquele. Tudo bem? Isto é objeto determinado. Terceira situação. O objeto, em relação ao objeto, o objeto pode ser, na pior das hipóteses, indeterminável. Na pior das hipóteses, objeto determinável. E o que isto quer dizer? Determinável quer dizer que no momento da assinatura do contrato, eu não consigo estabelecer o que exatamente vai ser entregue. Ou qual é especificamente o objeto. Eu consigo generalizá-lo por alguns elementos. Eu consigo localizá-lo por alguns elementos. Mas eu não consigo dizer, é este. Tudo bem? Quando falamos de objeto determinável, a lei diz, no mínimo, este objeto determinável deverá ser identificado pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade. Vamos lá. Tem uma fábrica de doces. Fazemos doces, porque tem uma empresa de odontologia, aí o pessoal pega a cara e a gente vai lá e se trata e sempre estamos ganhando dinheiro. Tem uma fábrica de doces. Liguei para a usina de açúcar e pedi 50 toneladas de açúcar branco. E aí? A usina vai me vender esse açúcar. Mas eu sei quais são exatamente as sacas que compõem estas 50 toneladas de açúcar branco? Não. Logo, como eu não consigo individualizar neste momento, quais serão as sacas que serão entregues para mim, nesta situação específica, o objeto foi do tipo determinável. Vamos ver? Gênero, açúcar. Quantidade, 50 toneladas. Qualidade, branco. Poderia ser retro açúcar, açúcar mascavo, açúcar líquido. Qualidade, branco. E aí nós temos uma situação bem curiosa. O objeto foi determinável. Eu consegui localizá-lo pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade. Tudo bem? Ótimo. Agora vem a segunda pergunta. Quem faz a escolha? Ou seja, quem vai separar essas 50 toneladas de açúcar? Eu que comprei ou você que vendeu? E o Código Civil diz, você que vendeu em regra. É que tem o dever de separar o que foi vendido. Traduzindo isso para termos jurídicos, o Código Civil diz, sendo objeto determinável, a escolha caberá ao devedor. Lembrando que a escolha quer dizer ir até o depósito e separar a mercadoria. E lembrando que nesta relação, o devedor é, na verdade, o vendedor. O vendedor é que tem o dever de separar a mercadoria, por isso que vamos falar devedor. O devedor não é de quantia e dinheiro, é quem tem o dever. Ele não pode escolher nem o pior, nem o melhor. Nesta sistemática, eu poderia colocar no contrato que a escolha caberia ao credor. Mas aí tem que constar. Se no contrato nada constar, sendo objeto determinável, a escolha cabe ao devedor. Se eu quiser que seja escolha do credor, terá que constar. Tudo bem? Outra situação bem curiosa que nós vamos inserir aqui. Fizemos a escolha. O devedor fez a escolha. Assim que ele fizer a escolha, ou seja, separar as 50 toneladas de açúcar, aquele objeto que era determinável, agora passou para a condição de determinado. Olha que coisa maluca. O objeto, ele só é determinável no momento em que celebramos o contrato. Porque no momento do cumprimento, ele tem que ser determinado. Eu preciso separar aquela mercadoria. E vocês estão pensando, poxa, mas que assunto chato. Eu não consigo integrar esse assunto no meu cotidiano, no meu dia a dia. Tudo bem. Vamos falar sobre móveis. Eu estou comprando a mobília da minha casa. Tem um filho que é um monstro. Rasgou todo o sofá. Fui até a loja. Como que eu faço a compra deste sofá? Eu vou dizer para o vendedor, eu quero este sofá, ou eu vou dizer, eu quero um sofá igual a este? Porque existem lojas que trabalham com venda de mostruário, e existem lojas que trabalham com venda sobre encomenda. Se for venda do mostruário, o objeto é determinado. Agora, se for venda sobre mostruário, o objeto passa a ser determinável. Cheguei para o vendedor e disse, eu quero este sofá. E o vendedor respondeu, olha, senhor, este sofá, na verdade, não está à venda. Nós vamos vender um igual a este para o senhor. Nós vamos encomendar na fábrica para entregar para o senhor. Nesta situação, quando você compra os móveis da sua casa sob encomenda, o objeto é determinável e não determinado. Não é aquele sofá que você está comprando. É um igual àquele que na nota fiscal vai ser descrito pelo gênero, sofá, pela quantidade, um jogo, dois jogos e pela qualidade, que é o modelo, marca, tecido que você escolheu. Isso faz parte do nosso cotidiano mais do que se pode imaginar. Bem, bom, falando agora de novo, resumindo um pouquinho, falamos sobre elementos do negócio jurídico, falamos sobre manifestação de vontade, sobre o agente, sobre o objeto. E agora, vamos falar do elemento mais importante. O último elemento é, efetivamente, o mais importante, que é a forma. Forma prescrita ou não defesa em lei. Este ou é uma alternância, tudo bem? É uma excludente neste contexto. Ou eu uso a forma prescrita quando a lei manda eu usar, ou, se a lei não falar nada, aí eu vou para a forma não defesa. Traduzindo isso no nosso cotidiano de uma forma bem simples. O que é forma não defesa, desculpa, o que é forma prescrita, o que quer dizer esta prescrição? Também chamada de forma solene. Pessoal, muito simples essa realidade, muito simples mesmo. Traduzindo no nosso dia a dia, quando nós falamos forma solene ou forma prescrita, isto quer dizer que a lei exige escritura pública para celebrar o negócio. Você só consegue celebrar o negócio se for por escritura pública. Aí eu vou dizer que a forma é prescrita. Se a lei disser, este negócio precisa de escritura pública, isso quer dizer forma prescrita. Porque forma prescrita, vamos analisar a terminologia, quer dizer que o formato, o modelo está previsto em lei. Aí eu vou dizer forma prevista em lei, forma prescrita em lei, e a lei prescreve a escritura pública. Para a aquisição de imóveis, por exemplo, é uma exigência escritura pública. E se a lei, diz o Código Civil, prescreve forma, e você não usa a forma prescrita, negócio nulo, não anulável, nulo, ou seja, não valeu. Estou comprando do Chiquinho uma casa, um milhão de reais. Inclusive, eu estava folhando outro dia um catálogo de imóveis que mandaram para mim, e eu fiquei feliz pelo catálogo, pelo conteúdo, triste pelos preços. Mas, dizia lá, imóvel tal, 23 milhões de reais. Nossa, é o que eu queria, não o que eu posso ter. E eu vou comprá-lo. 23 milhões de reais, diz a lei, forma prescrita, você só será dono deste imóvel, via escritura pública devidamente registrada. E se não for desta forma, o imóvel não é seu, porque eu, lei, estou prescrevendo este modelo. Tem que ser assim. Me desrespeitou? Não valeu. Mas, não é para tudo que a lei prescreve escritura pública. Ao contrário, a escritura pública é uma exceção a esta regra, a este universo do elemento do negócio jurídico. Bom, quando a lei não prescrever escritura, diz o Código Civil, você pode usar qualquer modelo de contrato, ou seja, qualquer contrato não proibido em lei. Olhem que situação maluca. Estou comprando uma bicicleta do Chiquinho. A lei diz que é forma prescrita? Não. A lei não exige escritura pública. Logo, você pode comprar esta bicicleta de forma verbal, de forma escrita, de forma tasta, que nós falaremos mais adiante, ou, se quiser, olha que coisa maluca, até por escritura pública, porque na forma não defesa em lei, você está livre para escolher qualquer modelo. E qualquer modelo inclui formas prescritas. Ou seja, inclui a escritura pública. Não é obrigatório, mas se você quiser, pode usar. Vejam que coisa maluca. Eu estou comprando a bicicleta do Chiquinho, diz a lei, use qualquer modelo. Optamos pela escritura pública. Agora, a escritura pública passou a ser condição desta compra. Você não era obrigado a escolher a escritura. Agora que escolheu, use-a. É uma condição. E só para arrematar este tema, saibam que imóveis com valor de até 30 salários mínimos, eu vou repetir, 30 salários mínimos, não exige forma prescrita, não exige escritura pública. Tudo bem? Passou de 30 salários mínimos, a forma prescrita passa a ser uma obrigação. Nos negócios jurídicos, em que você está livre para escolher o modelo, você pode escolher qualquer modelo contratual, e se escolher escritura pública, a forma prescrita, isto passa a ser condição do negócio. Agora, vamos para uma pergunta de um colega nosso, e já voltamos. A condição do negócio jurídico produz direito ou apenas expectativas? Isso é uma dúvida que sempre acontece. Olha, condição do negócio jurídico, efeitos, ou melhor, direitos ou expectativa de direito? Pessoas, no nosso mundo capitalista em que vivemos, não existe expectativa de direito. A coisa é muito simples, ou você tem direito, ou você não tem direito. E ponto final. Logo, condições do negócio jurídico produz direitos. Os efeitos é que vamos discutir depois, mas já temos direitos. Tanto é que nós comentamos agora há pouco que se eu prometer para o meu filho aquela casa na praia, se ele passar no vestibular, recordam-se, eu não posso mais vender essa casa para ninguém, porque ele passou a ter direito sobre ela. Ele só não pode exercer o direito. Ele só não pode exigir os efeitos, mas direito eu já tenho, tanto é que eu não posso vendê-la. Perfeito. Bom, prosseguindo. Nós falamos agora há pouco sobre os elementos do negócio jurídico. Agora vamos falar dos efeitos deste negócio jurídico. E os efeitos, olha que situação figurativa, me deixam de cabelo em pé. Olha, efeitos do negócio jurídico. Básico. Ninguém te obrigou a assinar absolutamente nada. Você assinou o contrato porque quis. Logo, a consequência é, pratique-o, compra o que você prometeu. Ou seja, este contrato, este pacto, faz lei entre as partes. Eu e você, na livre manifestação de vontade, assinamos um contrato. Compra-o. Nós dois. Porque este contrato, este pacto, faz lei entre as partes. Ou, como se diz no jargão jurídico, pacta sunt servanda. O pacto faz lei entre as partes. Ninguém te obrigou a assinar, agora terá que cumprir. Ah, mas eu estou arrependido, não quero mais cumprir. Ah, eu estou triste, não quero mais cumprir. Tudo bem. Arque com as consequências. Arque com o pagamento das perdas e danos. Se você assinou o contrato por livre manifestação de vontade, agora você é obrigado a cumpri-lo. Não quer cumprir o que está arrependido? Simples. Perdas e danos, querido. E nós vamos falar, já já, sobre as perdas e danos. Mas terá que pagar sobre perdas e danos. Olhem só a situação. Celebramos o contrato. Assumi obrigações. Não consigo mais cumpri-las. Não consigo mais cumprir as obrigações porque aconteceu um evento inimaginável. Mesmo assim, eu estarei sujeito ao pagamento de perdas e danos. Vamos ver. Assinei um contrato com vocês. Pacto da Sonservanda. O pacto faz lei entre as partes. Terei que cumprir a obrigação. Só que, durante a execução deste contrato, adveio um evento inimaginável que transforma este contrato em uma situação excessivamente onerosa para mim, diz o Código Civil. Se acontecer este evento que coloca o contrato numa condição excessivamente onerosa, você, Jamil, está dispensado de cumpri-lo sem pagar perdas e danos. Olha que coisa maluca. E aí vocês estão imaginando, poxa, eu nunca vi isso acontecer. Claro que viram. Isto faz parte do nosso cotidiano jurídico, do nosso cotidiano como brasileiros. Vamos ver. Primeiro, vamos teorizar. Eu estou falando de uma situação conhecida como rebus sic estantibus ou teoria da onerosidade excessiva. Vejam, a regra é o pacto faz lei entre as partes. Assinou, terá que cumpri-lo. A exceção, a regra é rebus sic estantibus ou teoria da onerosidade excessiva. É a exceção a esta regra. Assinei o contrato com vocês, celebramos o contrato, está lindo, maravilhoso, e aí vem um plano econômico maluco, vem uma intervenção federal no câmbio e me coloca numa situação econômica péssima. Não consigo mais honrá-lo. A pergunta é, quando assinamos este contrato, era imaginável esta intervenção na nossa relação cotidiana? Não. Era inimaginável? Então, você está autorizado a descumprir o contrato sem pagar perdas e danos. Falando em teorias agora. O Código Civil anterior, que vigorou até janeiro de 2003, chamava isso de teoria da imprevisão. Atualmente, ela é chamada de exceção ou teoria da onerosidade excessiva. A teoria da onerosidade excessiva, ela não substitui a imprevisão. Ao contrário, ela dá mais crédito ainda à imprevisão. Tanto é que a onerosidade excessiva é um melhoramento desta antiga teoria da imprevisão. E, teoricamente, quer dizer o seguinte, e agora eu vou explicar só a teoria. Assumida a obrigação, ocorrendo evento imprevisível que torne este negócio excessivamente oneroso para uma das partes, este negócio poderá ser repactuado ou anulado. Vamos falar de exemplos concretos. Em 1998, quando havia um modelo de câmbio específico vigorando no Brasil, não sei se vocês se recordam, banda mínima, banda máxima, e o dólar não podia flutuar para quem ou além desses limites, porque nós tínhamos a garantia de que o Banco Central iria intervir para garantir a cotação da moeda, eu comprei um carro usando um sistema de leasing em dólar. Bem, comprei um carro lindo, maravilhoso, de uma marca importada, conversível, 100 mil dólares, 80 mil reais, pagava tranquilo. Janeiro de 99, o governo federal resolve mudar a regra do câmbio. E aí, simplesmente, o dólar dispara. A pergunta é, naquela época, era imaginável, era previsível que isso iria acontecer? Não? Então, teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva, porque aconteceu um evento inimaginável que alterou a condição do contrato. Vamos repactuá-lo, não vou cumpri-lo e não pago perdas e danos por isso, porque é uma situação alheia à minha vontade. É diferente de eu perder o emprego. Eu trabalho há 20 anos na mesma instituição, dando aula, sou lá professor, e tenho uma estabilidade moral, uma estabilidade econômica, conquistada durante esse período. Depois de um determinado dia, fui demitido de surpresa, já me urrua, demitido. E aí, como eu perdi o emprego, não tenho mais condições financeiras de pagar as despesas, as contas que eu fiz. A pergunta é simples. Isso é teoria da imprevisão? Não. Isto não é teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva. Isso é apenas um evento de probabilidade. É previsível que quem está empregado pode ser desempregado. Isso não é teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva. Isso é um evento cotidiano. Todas as pessoas admitidas podem ser demitidas. Eu não uso essa teoria. Tudo bem? Vamos fechar. Olhem. Pacto faz lei entre as partes, exceção, teoria da onerosidade excessiva. Regra pacto, exceção, onerosidade excessiva. E existe um outro efeito do negócio jurídico que é chamado de excepcio non ad implete contractus ou exceção de contrato não cumprido, que é um efeito também dos negócios jurídicos. Excepcio non ad implete contractus. Exceção de contrato não cumprido. Como isso funciona? Diz o Código Civil. Sendo um contrato bilateral, uma parte só pode exigir que a outra cumpra o que lhe cabe se estiver em dia com suas obrigações. Se não estiver em dia, não pode exigir. Traduzindo. Celebrei um contrato com vocês. Eu não estou cumprindo a minha parte. Eu posso exigir que você cumpra a sua? Diz o Código Civil. Claro que não. Porque para você ter o poder, a capacidade de exigir que a outra parte cumpra, primeiro tem que provar que está em dia com as suas obrigações. Se você não estiver em dia com as suas obrigações, você não pode exigir que a outra parte cumpra as obrigações depois deste contrato. Vamos ver exemplos. Estou fazendo um jogo de loteria. Fiz a aposta. Preenchi lá o volante. Não paguei. Os números foram sorteados. Os meus, olha que coisa. Eu posso exigir que a Caixa Econômica Federal pague o prêmio para mim? É óbvio que não. Porque como é um contrato bilateral, você só pode exigir que a Caixa cumpra se você provar que cumpriu a sua parte. Eu cumpri a minha parte. Eu paguei este volante? Não. Então não exija. Fizemos um bolão. Eu sempre participo desses bolões. Eu perco, mas eu sempre participo. Eu acredito. Eu tenho fé. Fizemos um bolão. Não paguei a minha parte. O grupo foi sorteado. Eu posso exigir que se entregue a mim a minha parte no prêmio? Diz a lei, claro que não. Exceção de contrato não cumprido. Contrato bilateral. Você cumpriu a sua parte contribuindo para o bolão? Não. Então não exija que eles paguem para você a sua parte no prêmio, porque é bilateral. Tudo bem? Então como efeitos do negócio jurídico, nós temos o pacto assunto servanda, desculpe, é o pacto assunto servanda, que é o contrato fazenda entre as partes, a exceção dele é rebus e quistantibus. E nós temos como segunda parte de efeito o excepsio não adimplete contratos ou exceção de contrato não cumprido. Tudo bem? Vamos falar agora sobre consequências do não cumprimento deste contrato. Não cumpriu o contrato, não cumpriu a obrigação, perdas e danos. Perdas e danos independe de cláusula contratual. Você vai lá na justiça e prova qual foi o seu prejuízo pelo não cumprimento do contrato. Independentemente de perdas e danos, existe também o pagamento de multa. Só que a multa precisa de previsão contratual. Perdas e danos não precisa, multa precisa. E mais, eu vou propor uma ação contra você na justiça cobrando os dois, multa e perdas e danos. Há uma falsa ideia de que a multa exclui o pagamento das perdas e danos. Mentira! Multa e perdas e danos sobrevivem simultaneamente. Um não tem nada a ver com o outro. Perdas e danos é um prejuízo que você sofre pelo não cumprimento da obrigação. Multa é simplesmente pelo descumprimento. Vou falar da minha amiga Patrícia. Tem uma amiga minha, Patrícia, a professora foi casar, contratou um costureiro em São Paulo famosíssimo para fazer o vestido dela e na véspera do casamento ele ligou dizendo não vou entregar porque não ficou pronto. E ela surtou. Tem perdas e danos? Claro! Há expectativo, dano moral. E além disso, tem que pagar multa? Se estiver previsto no contrato, também vai pagar multa porque os dois coexistem. Não há problema nenhum. Só que o Código Civil trata da multa de uma forma bem simples. Ele fala o seguinte, olha, a multa ela pode ser uma multa moratória ou uma multa compensatória. O que é multa moratória? Moratória é por atraso. Simples atraso. Compensatória é porque a multa substitui a vontade ou melhor, substitui a obrigação. No caso da minha amiga Patrícia, a multa é compensatória. Não adianta entregar o vestido fora do prazo. em compensação, em compensação, ela vai receber a multa. Outra situação, estou em débito com o meu cartão de crédito. Tenho que pagar fora do prazo? Tenho. Mas, multa moratória. Tudo bem? A multa moratória é por simples atraso. A multa compensatória, ela substitui a obrigação. E o Código Civil diz mais. Fala o seguinte, o juiz poderá reduzir multa, aumentá-la não. Olhem, foi livre manifestação de vontade das partes. Eu e vocês juntos celebramos um contrato e colocamos multa. Se o juiz entender que nós exageramos nesta multa, ele vai reduzi-la. Lembrando que as multas não podem ser superior ao valor da obrigação principal. Ou seja, a multa não pode ser superior a 100%. O Código Civil autoriza a multa de até 100%. Logo, a multa é moratória ou compensatória e pode ser de até 100%, sabendo que ela poderá ser reduzida pelo juiz. E mais, a multa é proporcional e não integral. E o que quer dizer multa proporcional? Quer dizer que a multa é calculada somente sobre a parte não cumprida da obrigação. Isso quer dizer que a multa é proporcional. Ela não é calculada sobre todo o negócio. Ela é calculada sobre aquela fatia que não foi cumprida. Bem, agora, vamos tratar do nosso último tema de hoje. Nós vamos falar sobre defeitos que o negócio pode apresentar. E o defeito que o negócio pode apresentar é o defeito de nulidade ou anulação. Negócio jurídico nulo. Negócio jurídico nulo. quer dizer que não produz efeitos. Quer dizer que não pode ser corroborado nem com o tempo. Quer dizer que não há prazo para desfazê-lo. Ele não produz efeitos. O negócio nulo, por exemplo, é aquele celebrado com absolutamente incapaz lá do artigo terceiro do Código Civil. Assinei um contrato com uma criança de 10 anos e diz ali negócio nulo. Não produz efeito, não valeu para nada. Diferente do anulável. negócio anulável é um negócio que tem um defeito que pode ser corrigido. E se for corrigido, torna o ato perfeito. Se não for corrigido, deixará de valer dali em diante. Logo, negócio nulo não é corroborável. Negócio anulável é. Por que eu estou dizendo isso? Simples. Negócio anulável, ele é anulável porque depende da sua vontade. Você pode dizer eu quero, quero mesmo assim, mesmo ciente do defeito, eu quero. Como depende da sua vontade querer desfazê-lo ou não, eu vou dizer que o negócio é anulável. Agora, se eu estiver descumprindo preceitos legais, ou seja, se eu estiver descumprindo a lei, o negócio é nulo. E como eu descumpri a lei, não há como corrigir este defeito. a lei foi descumprida e ponto final, negócio nulo não produz efeito algum. Bem, sabendo tudo isso, agora, nós vamos para uma pergunta aqui de um colega nosso. Eu gostaria de saber se o ato nulo produz efeitos. Não, não produz efeito algum. Eu não posso negar que enquanto ele não for declarado nulo, ele vai produzir os seus efeitos cotidianos, mas, quando descobrirem que é nulo, tudo será desfeito. Não se mantém absolutamente nada no lugar. Nós vamos desfazer, desconstruir tudo, como se ele jamais tivesse existido. Vamos ver um exemplo? Comprei uma casa de um menor de 10 anos de idade, fiz reformas nessa casa e aluguei. Negócio nulo. Vou devolver para ele a casa e o aluguel. Por que eu tenho que devolver o aluguel que eu recebi naquele período? porque tem que ser desconstruído o ato. A casa nunca poderia ter sido minha. Logo, vamos desfazer. Isto é nulo. Não produz efeito algum. Anulável produz efeito até a data em que foi declarado anulado. Nulo, não produz efeito algum. Nós aqui neste bloco, nesta aula, tratamos de negócio jurídico. O que nós falamos exatamente? nós falamos sobre condição, nós falamos sobre elementos do negócio jurídico, que são quatro, eu já falei para vocês, nós falamos dos efeitos do negócio jurídico, nós falamos de perdas e danos e multa e nós falamos sobre defeitos do negócio jurídico. Olha, isto é só a ponta do tema. Ainda temos muita coisa para falar nas aulas seguintes e eu faço questão, de contar com a presença de vocês nas nossas próximas aulas, onde continuaremos este tema. Até mais! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.